E aí? Bom dia, bora faxinar o guarda? E aí, gente? Bom dia, boa tarde e boa noite, porque eu não sei que horas que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Hoje o vídeo está aqui, ó, numa mala emolência, porque estou usando meu braço de trifé. Então a gente vai fazer uma faxina e uma organização nesse quarto, que assim, está precisando, dependendo do jeito que eu mostro aqui, dá para ver a decadência. Aqui no espelho reflete a minha cortina caindo. Espero que vocês gostem de ver esse tipo de conteúdo para mim estar trazendo mais, porque eu acho que é o primeiro vídeo de faxina e organização assim do quarto que eu estou trazendo para cá, hein? Em que já aproveita para se inscrever aí no canal, porque a gente já está quase chegando a 100 mil, tá? Compartilha esse vídeo com alguma amiga sua para incentivar ela a fazer a faxina no quarto dela. E sem mais enrolação, bora, porque a gente tem muita coisa ainda pela frente. Bom, gente, para começar a minha faxina, eu vou aqui mostrar para vocês os produtinhos. Eu não faço nada demais na minha faxina, né, barra organização, porque para você faxinar você tem que organizar antes. Vou mostrar os produtinhos que eu uso, ó, para espelho, vidro, qualquer coisa que tiver que limpar. Eu gosto desse daqui, ó, que é um limpa vidros, tá vendo? Vidrex da Veja. É muito bom, porque ele é em spray, então você só espirra assim, passa um faninho seco mesmo, nem precisa ser molhado. Ele já tira toda aquela sujeira, marca digital, que tiver no seu espelho ou no seu vidro. E daí limpa e fica assim, ó, tinindo, brilhando. E para limpar o chão ou alguma sujeira que tiver na superfície, que tiver meio durinha, que tiver gordura, maquiagem ali que às vezes cai, né? Eu gosto de usar esse Veja aqui, que é o Pore Fusion. Ele tem limão, bicarbonato de sódio e álcool. Então, assim, para gordura ele é muito bom e tem Godacti com cheirinho super refrescante do limão, então esse aqui é muito bom. E no chão mesmo, próprio para o chão, para desinfectar, porque aí é bom esse produto aqui, que é o Dizoforby. Eu gosto do cheirinho dele, porque é aquele cheirinho mesmo de limpeza. Ele é bem baratinho, você encontra ele em qualquer mercado. Os paninhos que eu uso para passar a superfície e espelho, essa planelinha aqui que você compra, eu acho que ela é quase descartável, não dá para usar muito tempo, porque depois ela vai se desfazendo. E para o chão, meu paninho rosa, que é um de microfibra, porque é bom para o porcelanato aqui do meu quarto não ficar cheio de pelo, né? Porque você limpa, ele fica com brilho assim, e aí, dependendo do jeito que bate a luz, você vê a sujeira e o pó e me incomoda. Então, esses dois paninhos aqui são ótimos, essa planelinha aqui e este microfibra, para não ficar esse espelhinho, sabe? Na superfície, ficar bem limpinho. Eu começo minha faxina arrumando a primeira cama, então, assim, tiro todo o pó da cama, arrumo ela certinho, e daí o que eu precisar tirar das superfícies para colocar em cima da cama, eu coloco, e daí eu vou limpando para depois organizar. Então, é nessa ordem que eu vou fazer, eu vou deixar vocês aí, bisolhando, e vou começar minha faxina logo aqui. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, a cama já está arrumada, agora eu vou começar a colocar as coisas em cima da cama que precisar, né? Para tirar da superfície, para estar limpando. Mas antes eu vou arrumar essa cortina, que está aqui, ó, nesse estado, né? Não reparem ali no meu papel de parede, que eu ainda não arrumei, não decidi qual cor que eu vou colocar ainda, que papel de parede que eu vou pôr. Provavelmente, quase certeza, no próximo vídeo de organização de alguma coisa assim, desse quarto, provavelmente eu vou trocar já. Então, a cama organizada ficou assim, o Meg está aqui, linda e plena. E aqui é o próximo lugar que a gente vai estar arrumando, organizando, limpando, né? Tudo que vocês preferirem. Gente, tem até um sutiã meu aqui. Enfim, gente, essa primeira parte aqui das maquiagens, dos pincéis que a gente vai estar arrumando, e depois a gente vai para as gavetas, né? Na verdade, eu nem sei se eu vou mostrar muito as minhas gavetas, né? Porque ninguém merece. Olha a situação do meu guarda-roupa. Tá? Para vocês entenderem no que eu estou falando. Tem tanta roupa aqui, nem estou usando todas essas roupas. Essa aqui é a parte de roupão. E olha só, as roupas que eu fiz do vídeo da Lovito, está aqui. Olha os meus sapatos. Tá tudo jogado no chão, o sapato. O chão tá sujo, meu Deus. Não sei por onde que eu começo, mas... Vamos organizar tudo e deixar o chão por último, né? Porque daí não cai sujeira no chão. E é isso, gente. Tá essa zona aqui, né? As minhas bijus até que estão organizadinhas, até chegar o meu porta-biju. Elas estão todas arrumadinhas. Acho que é as únicas que se salvaram da bagunça. E a minha aqui tá o Odo Borogodó. Essa outra de maquiagem também tá uma zona. Então, assim, a gente vai organizar tudo isso aqui agora. Pra depois ir pra sessão de roupas e sapatos. Gente, toda vez que eu vou arrumar meu guarda-roupa, que eu chego nessa parte de escovas, eu tiro todos os cabelinhos que ficam assim, sabe? Eu tenho pra mim que isso aqui não deixa muito cheiroso os fios do cabelo. Principalmente nessas escovas assim, ó. Que a gente usa pra secar no secador. Tá vendo que ela tá só cabelo? Então daí, assim, esse cabelo que vai juntando aqui, eu tiro tudo e jogo fora. Tanto dessa escovinha que eu pentei o cabelo, tanto dessa daqui. E eu uso um auxílio de um pente. Eu não sei se vocês já sabiam dessa dica, ó. Mas você vai fazendo assim com o pente mesmo. E vai tirando tudo, ó. Pelo visto, tinha muito cabelo. Porque fazia realmente muito tempo que eu não fazia. Olha só. Os cabelos vão saindo, tá vendo? E daí você puxa assim tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou ligar essa luzinha aqui, ó. Pra dar um tchan. Gente, esses daqui são os meus pincéis. Geralmente, quando eu faço faxina, eu lavo todos eles. Só que eu fiz recentemente. Então, pincéis aqui da frente, ó. Que são os que eu mais uso no dia a dia. Que estão mais sujinhos. Então, assim, vou deixar pra próxima faxina. Pra gente limpar os pincéis juntos. E aí, eu deixo ele nesse cantinho aqui. E aí, como eu coloquei essa fitinha de LED aqui, ó. Fica as pilhas dela bem nesse cantinho. Então, eu arrumo todos os perfumes ali pra esconder. Ó, aí fica assim. Aí fica todos os perfumes pra cá. Os pincéis aqui. E este... E essa iluminária aqui, eu coloco ela geralmente aqui no meio. Ou no cantinho. Porque eu uso pra fundo de vídeo, né. Às vezes eu uso assim, ó. Esse aqui mais no cantinho, a iluminária ali. E aí, eu acendo ela. E eu deixo duas correntes nela penduradas. Que é as que eu mais uso. Aqui de caldinha de baleia. E essa daqui, que não é uma correntinha. Mas é uma pulseirinha. Que daí eu uso mais. Aí eu já deixo assim. E aí, ficou assim, gente. Aqui a parte da primeira bancadinha. Ah! A gavetinha menor. O que eu consegui organizar nela foi isso. Eu deixei as coisas de skincare pra cá. E aqui ficou tudo organizado. Lentes, cílios, coxíceos. Algumas maquiagens mais coloridas. Que eu não uso, assim. No dia a dia. Aqui é caixinha de grampos. Caixinha de chuchinha. E duas escovas de dente. Que eu levo na bolsa. Eu não sei porque elas estão aqui. Que depois eu tenho que botar nas minhas bolsas. E esse daqui. Que é tipo esse daqui, ó. Que tem nessa outra gaveta aqui. Que é pra guardar treco. E aí, já vindo aqui pra baixo. Aqui nessa parte. Ficou ali a minha caixinha JVL. Isso aqui eu tenho que encher de algodão. Aqui as bijus. E ali tem outra caixinha. Vou deixar duas caixinhas juntas ali. E aí ficou assim. E aqui embaixo ficou assim, gente. Isso aqui era pra estar em pé, né? Ficou aqui protetor solar. Cola de espostiço. Meus delineadores da Avon. Todas as minhas maquiagens. Máscara de cílios. Lápis labial. Gloss. Hidratante labial. Aqui ficou poto translúcido. Blush. Iluminador. Meus cremes aqui, né? Os três. E aqui as tranqueirinhas, né? Aqui tem uma pasta de dente. Que é a de bolsa. Meu espelhinho. Nossa, tá sujo. Tento limpar. E aqui fiz linhas, trequinhos, enfim. Aí ficou bem organizadinho. É legal usar esses divisores assim de plástico. Você compra organizadores. Pra ficar mais fácil. Tem que comprar mais deles, inclusive. Vou limpar esse espelho aqui. Agora só falta limpar esse espelho. E aí essa parte aqui do meio já está pronta. Bom, gente. O espelhinho já está limpermo. Vou deixar ele aqui no lugarzinho dele. Que eu guardo sempre. E agora a gente vai pra parte mais difícil. Que são essas gavetas. Eu vou mostrar elas muito detalhadas. Até porque tem coisas íntimas. Mas eu vou falar pra vocês. Essa primeira gaveta aqui eu guardo lingerie. Calcinha, meia, absorvente. Tudo que for dessa parte íntima. Eu guardo nessa gaveta. Nessa daqui são todas as coisas de academia. Que daí eu vou mostrar pra vocês. E nessa última as roupas de pijama de ficar em casa. Geralmente, como eu trabalho em casa, eu só uso pijama. Então aqui é a gaveta que eu mais uso roupa no dia. No dia a dia. E gente, estava com tanto calor. Começou uma chuvinha tão gostosa. Mas eu vou mostrar pra vocês verem como que está a chuvinha. E no meio do vídeo começou a chuvinha. E no meio do vídeo. Eu vou mostrar pra vocês. E aí Eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês como que ficaram as três gavetas de baixo, ó. Essa de calcinha ficou assim. A próxima é a gaveta fitness, também tem bastante coisa suja, por isso que ela tá meio vazia, ó. Aqui ficam as legs, shorts, camisetas e tops. Eu gosto de usar essas embalagenzinhas, igual essas daqui que também tem, ó. Essa daqui era a caixa da box magenta, que teve uma época aqui no canal que eu fiz um mês minha box. Não sei se vocês lembram, comenta aqui nesse vídeo quem lembra do mês uma box. E aí eu faço, é... uso elas, entendeu? Mas eu tenho que tomar vergonha na minha cara e comprar aquelas de plástico parecidas com essas daqui. Então eu vou providenciar pra trocar, até porque elas vão ficando molengas e vão desencaixando, sabe? E as de plástico vão durar mais, vão ficar mais retinhas, né? Mais bonitinhas também, né? Uma gaveta, ó, não ficou... ficou bastante cheia, essa daqui quase caiu pra fora. São as roupas pijaminhas, roupas de ficar em casa, que sempre essa gaveta fica lotada mesmo, porque eu tenho bastante roupa. Agora a gente vai vir aqui pra esta parte. E o que eu pensei? Vou já explicar pra vocês mais ou menos. Essas roupas estão praticamente todas dobradas, só que eu vou organizar por jeans, todas aqui pra um lado. Ali eu vou separar por cor. Então começar assim com os tampados, aí vai pra preta, branco, enfim, vou arrumar certinho. Essa parte daqui eu vou arrumar também, deixar uma parte pra colocar roupa de cama, tirar essas roupas aqui que eu tenho que lavar. E aqui embaixo eu vou arrumar os sapatos. Eu vou arrumar um jeito de guardar esse edredom ali dentro daquela mala. E aí, gente, tudo que eu tirar daqui, que eu não estiver usando muito, eu vou colocar tudo dentro daquela mala, hein? Porque daí a mala fica ali bonitinha, escondida, né? Até eu comprar um guarda-roupa maior pra caber todas as minhas tralhas, eu vou colocando ali dentro. Então vai ser isso, gente. Vou posicionar vocês agora aqui. Levo vida de empregueira, deixa eu pegar sete. Fim de semana, salto alto, ver o que vai dar. Via, compra apartamento, viro social, arte. Toda boa, 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 picante, viaja. Fim de semana, salto alto, ver o que vai dar. Bom, gente, foi assim que ficou essa parte, ó, as roupinhas todas organizadas. Essa parte aqui dos casacos eu esqueci de mostrar, mas eu coloquei por cor também, jeans, os escuros. Aí foi pra um vinho e esse rosinha aqui, ó, sou apaixonada. Tentei arrumar tudo por cores também, deixei os cintinhos aqui. Aqui embaixo eu coloquei tudo que eu expliquei pra vocês, coloquei aquela caixinha ali de porta-trequinhos, que é os cintinhos, correntes de amarrar na roupa, enfim. E aí embaixo os sapatos ficaram assim. Tá faltando alguns, mas aí eu vou arrumar lá do outro lado, que eu já vou mostrar aqui pra vocês. Na outra porta, que tá precisado também. Eu avisei pra vocês que tava deplorável a situação, ó, aqui em cima eu consegui deixar organizado, que são jogos. A maioria são jogos e alguns livros, desenhos, enfim. As partes aqui não são muito bem definidas, por isso hoje eu vou querer definir. Vai chegar pra mim um organizador de cosméticos que vai assim, salvar minha vida, ele vai ficar provavelmente nesse espaço. Então, eu vou tentar arrumar tudo, essa parte aqui, pra cima, pra deixar essa parte vaga e o que sobrar daqui, colocar lá pra baixo. Mas aqui mais ou menos é cosméticos, cosméticos e tranqueirinhas. Aqui parte de artes, ó, pode ver que tem reguinha, cola e afins. Então aqui vai ficar a parte de papelaria. Durante o vídeo vocês vão entender e depois eu volto aqui pra mostrar o que que eu fiz. Então, nessa parte de cima aqui eu nem mexi, o que eu mexi mesmo foi nessas partes aqui, nessas quatro divisões abaixo dessa primeira, né, aqui, ó, eu deixei as caixas. Uma tem só tecnologias, carregador, fita de LED, conectores, só coisas eletrônicos, assim, tecnológicos. Essa daqui tem toda a parte de skincare. Faixinhas de cabelo de skincare, produtinhos de skincare, argila, pório, tá tudo aqui dentro. Essa daqui, a caixa da Mari Maria, é a minha caixa de esmaltes. Então aqui tá todos os meus esmaltes de crescimento, fortalecimento, de cores, glitter, cola de unha potência, caso eu precise, tá tudo aqui dentro. E daí aqui eu deixei os cremes de hidratação. Aqui todos, a parte de médico, né, pomadinha, band-aid, tudo que precisar tá aqui. Aqui eu deixei os produtos que eu mais uso no dia a dia, né, que são meus livings, olhinhos de cabelo, é água termal, água micelar pra tirar a maquiagem, meu desodorante. E aqui eu deixei o espaço reservado pro organizador, né, giratório. Se vocês quiserem, eu gravo o vídeo pra vocês, é só deixar aí nos comentários. Organizador giratório que eu gravo pra vocês montando e colocando os cosméticos neles bonitinhos. Aí aquela caixa que tava aqui da Boticário, eu coloquei esses outros produtos, né, que ficam aqui, fixador de cabelo, cremes, repelente, palco, protetor solar, corporal e tudo que vocês imaginarem. E aqui na frente eu deixei uns três bonitinhos, né, cotonete, a pazinha de pegar creme de hidratação, porque não pode colocar a mão lá dentro. E aqui embaixo eu deixei essa caixa com porta-treco. Tem peruca, tem lente de contato, tem aqueles trecos pra cachear cabelo, tá tudo aqui dentro. E umas maquiagens bem, assim, coloridonas, que eu também não uso, que ficou aqui, né, que eu uso menos frequência. E aqui toda a parte de hobbies, que eu acabei de derrubar os pincéis, pincéis, cola, tinta, e assim ficou os sapatos. Essas caixas aqui estão caindo aos pedaços, então eu vou ter que procurar algum. Organizador pra sapato também pra pôr nessa parte. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa mala linda aqui e tentar colocar toda essa zona que está em cima da minha cama. Tem muito lixo aqui, tem muita coisa que eu não vou guardar na mala, mas vai dar um trabalho pra organizar. E que depois daqui a gente vai pra escrivaninha que está ali do lado, e daí depois limpa o chão e já termina. Tchau! 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 Gente, eu nem terminei de catar a sujeira do meu quarto e olha o tamanho dessa cola de sujeira que eu tirei daqui de dentro. Se eu tô olhando aqui umas coisas, tem que pegar mais. Então as coisas ficaram tudo aqui dentro, eu vou colocar a mala aqui no lugar de estudar dela, que agora até ficou mais escondidinho ali. E agora a gente vai... A cama ainda não tá pronta, ainda tem mais sujeira ainda aqui, ó. Eu vou jogar fora o que eu tive pra jogar, as roupas sujas e essas roupas que eu recebi também pra lavar, né, antes de usar. E aí, organizando aqui, a gente já vai pra escrivaninha. Tchau! 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 E, gente, eu até esqueci de falar pra vocês as minhas bolsas, ó. Nesse buraquinho que eu coloco a mala aqui, com as coisas que eu não uso, eu deixo as minhas bolsas aqui nesse cantinho, tá? Eu tenho um ganchinho... Eu comprei esse ganchinho, que você engancha onde você quiser, e aí coloco todas as minhas bolsas aqui. Eu não tenho muitas, mas aqui que ficam escondidas, bonitas, caso vocês assistam esse vídeo e perguntam, gente, a Dani não tem bolsa, é aqui que eu guardo elas, nesse esconderijozinho aqui. Gente, ó, terminei de arrumar o quarto, limpei tudo, os bonitos já estão aqui aproveitando o meu quarto limpo. Finalizar, depois que eu termino tudo, né, pra ficar um cheirinho gostoso no quarto, eu gosto de usar essa misturinha aqui, que é amaciante com água. Você pega o amaciante concentrado, esse aqui que eu tô usando, acho que é da Fofa, é muito cheiroso, e aí você faz essa misturinha e espirra, tanto em tudo que tem tecido, né, na cama, nas cortinas, que daí vai ficar um cheirinho gostoso no ar. Gosto de jogar nessa parte aqui, né, onde vai ficar a cabeça, que a gente sente o cheiro, ó. E aí é bom ligar o ventilador, né, pra essa água aqui, pra essa aguinha que você jogou, dar uma evaporada e não ficar úmida, tá? Então também, só um pouquinho. Vou dar uma geral pra vocês aqui do quarto, olha só como que ficou, tá? Uma chuva tão gostosa lá fora, mais tarde eu vou aproveitar essa chuva com o meu quarto limpinho. E ficou tudo organizadinho, um brinco. Aí eu liguei aqui uma luzinha que fica ali em cima, só que só aparece quando apaga a luz. Desliguei o ledzinho também, e aqui a escrivaninha toda limpinha, brilhando. Dá pra você se ver no reflexo, literalmente. Então foi isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de fazer essa faxina no meu quarto. Foi a primeira vez que eu fiz faxina com alguém me observando. E é isso, gente, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se você gostou de acompanhar essa aventura, né, faxina no quarto da Dani. Assista esses vídeos que estão passando aqui na tela, um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!